Ser pobre é utilizar o saquinho de supermercado como saco de lixo Dizem que pimenta nos olhos dos outros é refresco Dicas gerais Para evitar que os talos da alcachofra fiquem bem escuros quando você vai cozinhar Faz o seguinte, põe um pouquinho de suco de limão na hora de cozinhar naquela aguinha lá que vai cozinhar ela Participe, mande suas sugestões nesse link Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver